Fala galera aqui, quem fala vagabos humanos com mais um vídeo de Fortnite Acabou de ser liberado os desafios da sexta semana dessa temporada Então nesse vídeo vou dar algumas dicas para vocês E se você quiser me ajudar também, eu ia ficar muito feliz de verdade Se você colocasse o meu nick BKS Vagabos na opção Apoio ao Criador da Loja Só que claro, não é só se você quiser mesmo Olhem só, o primeiro desafio é para você vasculhar 10 baús na fazenda frenética ou em chaminés chamoscantes Então estou mostrando na tela a vocês onde tem baú nesses dois locais Para você causar dano aos jogadores utilizando rifles de assalto, 1000 de dano Então é só você usar rifles sem mistério nenhum, muito de boa Vasculhar baús em menos de 10 segundos após você pousar do ônibus de batalha Fazer isso 10 vezes, então você cai do ônibus, abre um baú em menos de 10 segundos Que você completa o desafio fazendo 10 vezes obviamente Causar dano aos jogadores enquanto você está andando em um helicóptero, 200 de dano Então é bem melhor você fazer esse desafio no modo duplas ou no modo esquadrão Aí você fica na borda do helicóptero atirando nos oponentes Para você pescar uma arma, uma latinha e também um peixe Um desafio super tranquilo Eliminar oponentes no iate ou em fontes salgadas 5 oponentes nesses dois locais Destruir 3 casinhas de cachorro Você encontra várias casinhas pelo mapa Elas tem essa aparência aí Mas o melhor local para você fazer o desafio é em Alameda Arborizada Nesse local, como estou mostrando no vídeo de fundo, você encontra várias casinhas de cachorro Para completar o desafio Somente em uma partida você consegue fazer o desafio caindo nesse local Mas você também encontra outras casinhas de cachorro no mapa Como por exemplo lá no Parque Agradável, Via do Varejo, Lago da Preguiça Mas o melhor local para você fazer o desafio com certeza é em Alameda Arborizada Para você bloquear dano com uma granada de distração Bloquear 100 de dano no total Essa granada, todo mundo sabe, foi lançada nessa temporada E ela faz um clone da sua skin Então quando você encontra um oponente Você pode jogar essa granada Que vai fazer um clone do seu personagem E quando o oponente atirar no seu clone Todo o dano que ele causa no seu clone É contado nesse desafio, ok? Para você dançar no Lago da Canoa No Campo Canaveral e também em Aluguéis Arco-Íris Que no caso São esses três locais no mapa que eu estou mostrando no vídeo para vocês É só você cair neles e você dançar Que você completa o desafio E não precisa ser na mesma partida E o último desafio dessa semana É para você voar naquela parada que tem em Chaminés Chamoscantes Usar uma tirolesa E usar uma passagem secreta Tudo isso tem que ser na mesma partida Bom, o melhor caminho que eu encontrei para fazer esse desafio É esse que eu estou mostrando de fundo para vocês Você cai direto do ônibus de batalha Numa tirolesa Que tem ali perto de Chaminés Chamoscantes Você vai em direção de Chaminés Chamoscantes É claro Aí você entra naquela parada gigantesca E sai voando E quando você sai voando Você vai direto para essa passagem secreta Que eu estou mostrando no vídeo Que você completa o desafio Muito, muito rápido Só que claro Tem outras passagens secretas e tirolesas pelo mapa Mas esse é o caminho mais rápido que eu encontrei Que fica tudo ali perto de Chaminés Chamoscantes Então você completa o desafio Muito, muito de boa, ok? Então é isso manos Espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo Se você gostou E de alguma forma o vídeo te ajudou Manos, deixa o like Porque não custa nada E me ajuda muito mesmo E se você quiser me apoiar na loja Eu ia ficar muito grato com a sua ajuda também E também mande esse vídeo para os seus amigos Para eles resolverem os desafios dessa semana O mais rápido possível Então é isso manos Aquele abraço Se vemos no próximo vídeo Valeu, falows E eu fui E eu fui